Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor. Não dê atenção. É fofinho, mas é... Tem que ter um jeito de sair. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Não! Ninguém merece. Meu exército! Culpas! Culpas! E essas coisinhas aí também. Vamos destruir o reino cogumelo. O Bowser tá chegando. Eu não tenho medo. Faço qualquer coisa pelo meu irmão. A gente vai salvar ele. Foram vocês que pediram. Isso é legal. Aqui... vamos... Nós! Atacar! Vamos acabar com isso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Tchau!